Mantenha a esquerda para a TR316 Mantenha a esquerda para a TR316 Tchau, tchau. Oi? São Paulo? Talvez até 10 mesmo. Oi? Por quê? Ah... Atenção, radar físico, limite 50. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora é mesmo aí. Hum, hum. Nananê, nananê. É, faz um trabalho ali. 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 Tem um saco de biscoito, filha. Tchau, tchau. Atenção. Nem vi. Radar físico, limite 50. A gente almoçou aqui, aqui é possível. Tchau, tchau. 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 Mantenha a esquerda, em seguida mantenha a direita para o BR316 Mantenha a direita para o BR316 Em 700 metros, vire a direita Só para que não Só para que não Não Ah, mas você sai de Maceió, né? Talvez, se esse aeroporto é por aqui Não é rimagem Em 300 metros, vire a direita Vire a direita Em 700 metros Vire a esquerda Você chegou, destino está a sua esquerda Vamos lá, vamos lá Bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu esqueci a mão, então estava a mão, mas Vamos lá, não Ela está na pressa, mas não era não Fui Maira, aqui é a sacola de biscoito. Oi? Ali é a sacola que tem biscoito. Tchau. 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 71, 35, 16, 16, 46 71, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80, 79, 80, 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 80